O rio tá comigo e falou E a mulher que ele tá com amor Pô, pô, pô e mora E educado, escutada Ele dizia assim pra sua amada Uma tensão, kiki, kiki, kiki Kiki, 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 kiki Ele dizia assim Você que não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Nunca gostou de mim Uau E só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou fora E eu, kiki, 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 kiki Kiki, 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 kiki Ele dizia assim Kiki, 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 kiki Dura a mente que me deixe no Não cagou, não cagou Não cagou sobre freiras E tu nasce uma pô Uma pô, uma pô, uma pô, uma pô Uma pô, uma pô, uma pô Vem lá Bora Vai do lojinho até dar para a fisiotrafia É verdade Quero recuperar bem de uma operação Vem ao vai do lojinho Vem lá Sara Sara, eu te amo com demora Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo com demora Ai, ai Sara, não me leves à loucura Oh, 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 oh parta de sofrer, tanto por mim, graças a Deus, tudo vai mudar, graças a Deus, o divórcio vai chegar, graças a Deus, tudo vai mudar, graças a Deus, o divórcio vai chegar, graças a Deus, tudo vai mudar, graças a Deus, o divórcio vai chegar, o meu marido é cor, é cor, é cor, coronel infantaria, a filha mais velha é pura, é pura, é pura, poderosa e empresária, o filho do homem é pão, é pão, é pão, é pão, é pão, é pão, bachelaria e centaria, a filha mais nova é pura, é pura, é pura, não há daia maternária. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL